Olá Fera, aqui ele diz que uma esfera de massa de 2 kg oscila, é como se fosse um pêndulo aqui. Em um plano vertical, um fio de comprimento 1 m, o comprimento do fio vai dar o raio da circunferência. Se a gente imaginar a circunferência toda, aqui está o centro, portanto o comprimento do fio seria o raio. É sempre importante a gente identificar onde é que está o centro, é crucial na verdade nesse tipo de problema. Ele quer análise, ele quer o valor da atração quando a esfera passa no ponto mais baixo aqui, no ponto inferior. Então a gente vai olhar para esse ponto de cá, é aqui que a gente tem que prestar atenção. As forças que atuam na esfera nesse momento são o peso da esfera, que vale 20 N, porque a massa é 2 kg, e nós temos aqui a tração para cima. A grande tendência da gente é dizer que a tração é igual a 20, que elas vão cortar, mas isso não é verdade, porque se a tração cortar com o peso que é 20, isso quer dizer que ela andaria em linha reta, ela nem subiria nem desceria. E a gente sabe que o próximo passo dela é subir, se ela estiver vindo aqui da esquerda para a direita, quando ela passa aqui, o próximo passo é subir. A tração vai ser maior do que o peso. Então a gente já sabe que essa tração vai ter que dar maior do que 20. A gente já poderia aí, ó, marcar de cara a letra E como resposta. Ela é a única em que dá uma tração maior do que o peso. Já que ele vai ter que subir, o próximo passo dele é subir, independente se ele está indo para a direita ou para a esquerda, o próximo passo dele é subir, a tração tem que dar maior do que 20. E aí só temos uma alternativa, a gente poderia nem fazer conta. Mas vamos lá continuar. Está fazendo uma trajetória curva, a gente pensa logo em força resultante centrípeta. O centro está aqui, a tração aponta de forma positiva e o peso de forma negativa. Então vai dar tração menos 20. Fórmula da força resultante centrípeta, mv² sobre r é igual a tração menos 20. A massa é 2 kg, a velocidade também são 2 m por segundo, o raio é de 1 m, e aí nós temos a tração menos 20. 2 vezes 4, 8, é igual a T menos 20. O 20 negativo passa para cá, positivo. Nós vamos ter aí 28 N, o valor da tração como a gente tinha previsto antes mesmo de fazer a conta. Um forte abraço e até a próxima.